Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trago uma ideia de lembrancinha para aniversário com o tema da pequena sereia. Para fazer esta lembrancinha você vai precisar do molde, o link está disponível na caixa de descrição do vídeo, cola instantânea para artesanato, uma tesoura de picotar, uma lapiseira sem ponta ou um palito de churrasco, tesoura, EVA, eu estou usando um verde liso, um verde com glitter e um dourado também com glitter e um adesivo da pequena sereia. Eu já risquei o molde no EVA e já recortei e agora nós vamos montar a cestinha. Eu vou dobrar as laterais dela para ficar mais fácil na hora de colar. Agora eu vou colar as laterais. Montei a cestinha. Montei a cestinha e agora nós vamos para a parte da decoração. Montei a cestinha e agora nós vamos para a parte da decoração. colo o adesivo e colo em cima da pecinha do EVA dourado. E ficou pronta a nossa cestinha de doces com o tema da pequena sereia. Agora é só colocar um saquinho de doces dentro da cestinha e a lembrancinha já ficou pronta. Espero que vocês tenham gostado da sugestão. Não esqueçam de se inscrever no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.